A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, o qual, além de cláusulas estipuladas pelas partes, deve conter denominação, objeto, sede e prazo da sociedade, com rol exaustivo, não havendo outras exigências para fins de registro. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. O artigo 997 traz outros requisitos, além dos previstos no inciso. Inciso II. Veja abaixo o dispositivo. Artigo 997 A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionara, inciso I, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas, inciso II, denominação, objeto, sede e prazo da sociedade, inciso III, capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária, inciso IV, a cota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la, inciso V, as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviços, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições, inciso VII, a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, inciso VIII, se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.